Se você é MEI, preste atenção. Agora você é obrigado a emitir a nota fiscal de serviços eletrônicas de padrão nacional por meio do aplicativo ou do site gov.br. Antes o MEI emitia a NFSE por meio do site da prefeitura do seu município. Agora a regra é um padrão nacional. E como fazer isso pelo aplicativo? Vamos lá. Primeiro você vai baixar o app NFSE pelo seu celular. Está disponível para Android e iOS. Mas atenção, para entrar no aplicativo você precisa ter um cadastro de MEI no site do gov.br antes. Isso porque a senha que você vai usar no aplicativo é a mesma senha do gov.br. E para fazer esse cadastro é meio chatinho. Você vai precisar até do seu título de eleitor. Comenta aqui embaixo se você quer que a gente grave um vídeo explicando como se cadastrar. Beleza, agora continuando com a emissão da nota no aplicativo. Depois do login, clique em emitir NFSE. Depois você vai digitar o CPF ou o CNPJ do cliente e o serviço prestado. E aí vai aparecer uma lista de serviços cadastrados previamente no portal e aí você escolhe. Em seguida você vai colocar o valor do serviço e clicar em emitir nota. Depois é só enviar para o seu cliente. É bem fácil, né? Você ficou com alguma dúvida? Conta para a gente aqui nos comentários do vídeo.